E aí Eu sou o Milton Leite, ao meu lado aqui está um cara que se destaca em tudo que faz E olha, a lista é grande no que ele faz, hein? É claro que estamos falando de Mauro Betting E mais claro, ainda é o prazer de estar com você Você bota graça em qualquer jogo, até o jogo ruim E não vai ser o caso desse jogo agora Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa Enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo Liverpool tira o zero do placar O time já manda no placar desde cedo Que beleza A bola veio cheia de efeito, não deu para o goleiro Que bomba, que pancada e que precisão do chute Lindo gol O apito do ato nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo Ture Um passe rasteirinho, beleza Espetacular, Agüero Corteiro aberto, está saindo um gol atrás do outro Desse jeito não tinha como perder o gol, ficou fácil demais Agüero No jogo Gol Mais um Que goleada Opa Que beleza Um gol atrás do outro Um golaço Golaço Sem chances de defesa Que golaço O cara sabia tudo o que estava acontecendo Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada Foi um golaço Três gols para ele hoje Olha, eu acho que eu já perdi as contas É um gol atrás do outro do cara Vai rolar mais uma vez a bola Placar de 3 a 0 Ih, rapaz Essa subiu demais Mais um pouquinho sairia do estádio Ele tinha mais e de arriscar Mas pegou tão embaixo na bola Que ela saiu do estádio Agora é com o Agüero Agüero Essa aí não entrou Se entra é um golaço Ele dominou legal, bateu bem Com uma boa jogada Essa aí quase entrou, hein O time joga para ele Quase que ele faz mais um O time até que se sai bem na defesa Mas do meio para frente Desse jeito Não conseguem levar perigo ao adversário Mandou um chute de muito longe Mas que bela defesa do goleiro Ele enfiou a bota lá de longe Está certo Tem que arriscar mesmo Saltou e tocou de cabeça Agora faltou um pouco de sorte Para acertar a cabeçada O cara é bom, hein Zagueirão em cima dele E ele conseguiu ainda finalizar Agora é com o Ru Isso é que é golou Espetáculo de lançamento, hein Olhou e cortou essa bola Perotti Está certo Está só pelo chão Dificulta a defesa Kahn Olha que lançamento ele fez Morata Agora sim Está chegando na área Isso aí é falta E o juiz confirma Que linda defesa do goleiro Não há tempo para mais nada Terminada a primeira etapa Que bela vantagem Só no primeiro tempo 3 a 0 Vamos lá, pessoal Já tem jogo no segundo tempo Gol Finalizou Ele tentou Mas gol alvo Tem horas que é melhor Chutar de qualquer jeito Mas no caso aí Ele se livrou mais Da bola do que chutou Era feio agora Já fez gol, né Mas agora não conseguiu Esse é o tipo do cara Que mesmo quando não está legal Chama a marcação do adversário E abre espaço Para os companheiros Agora é com o agueiro Péssima finalização Perdeu a oportunidade Parabéns Não é fácil Perder um gol Tão feito como esse A pergunta é Como ele conseguiu Errar essa bola Dessa vez não foi Mas tem que estar Sempre esperto Quando você joga contra ele E Lardaleng Vai mandar a bola Direto para o ataque Gol Que bolaça Calculou bem o passe Foi bem calculado De Maria Morata No começo Parecia uma boa jogada Mas acabou não acontecendo Tomou a bola Na hora certa Lançou ali Pertinho da bandeirinha Já tinha mais atacante Do que o zagueiro Como é que perde esse lance Isso aí Joga na direita Que pode ficar legal Agora é com o agueiro Parecia que ia ganhar na corrida Mas a defesa estava atenta Eu não tenho a menor ideia Do que ele tentou fazer ali Aliás nem ele Só sei que deu tudo errado Mandou a bomba Dali mesmo Tocou Gol O jogo está liquidado Resta saber de quanto vai ser Perotti Estava atento ali Para pegar o rebote do goleiro Na vida precisa ter sorte Foi o que aconteceu A bola voltou reboteada para ele Não tinha como errar Só podia fazer o gol Espetacular Maragüero Não é mais uma simples disputa Isso é uma completa humilhação Ficou cara a cara com o goleiro E não perdeu Tirou do goleiro e marcou Com categoria e frieza Não é para qualquer um não Que fase Só ele já fez quatro Agora são eles que vão comemorar a vitória Gol E eles seguem no ataque Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Petty Com este incrível topete sobre este gol O que você achou Mauro? Olha Normalmente eu já não sei muito bem o que falar E dessa vez Sei menos ainda o que falar Para uma defesa Que toma tanto gol do Que deixa o cara tão livre Como deixaram de novo Meteu o bico Lá para frente Fim do jogo Hoje não há do que reclamar Eles jogaram muita bola Algum comentário sobre a partida de hoje? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas É balela Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro Você pode Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Alô, amigo do futebol. Estamos próximos do horário do jogo. Soares. Tem que abrir a jogada na esquerda. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Tchau. 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 Saiu pela lateral. Tchau. 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 Eles mandaram a bola para a área, mas não tinha ninguém para aproveitar. Opa, que belo lançamento. Lá vem Morata. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Que bolaça. Quase tirou a bola do estádio. Meteu uma bomba na bola. Vamos lá. Puchol Neymar Perdeu o equilíbrio Ture Meteu o bico lá pra frente Um passe rasteirinho Beleza Puchol Nolito Um passe, abriu o jogo pela lateral Contra-ataque precioso Os caras jogaram fora O juiz aponta o centro Acabou o primeiro tempo Uma ótima atuação coletiva e tática do time Que não deu a menor chance pra adversário Zero a zero Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo Apita o árbitro Bola em jogo Vamos para o segundo tempo Gostei Gostei dessa bola enfiada por baixo Abriram a bola lá na ponta Pode ser uma boa jogada Jogou a bola na área De qualquer jeito Faltou o capricho Ture Aspilicueta Vai tentar achar alguém lá na área Colocou a bola na frente Lá vem Morata Esta é uma boa chance para o contra-ataque É só organizar Lá vai ela pela lateral Essa bola Ih rapaz Foi lá pra frente Que belo lançamento Está certo Está certo pelo chão Dificunda a defesa Miranda Miranda Um lançamento cumprido Do lado do campo Overmars Morata Alba Lá vem Morata Opa Quem vai pegar essa bola aí Modric Está sendo seguido de perto A marcação é forte Morata Fez o passe por entre os zagueiros Overmars Recebe um bom passe por trás da defesa Olha a chance aí Lá vai ela pela lateral O time vai colocar um novo jogador em campo Com sangue novo Vai tentar melhorar a equipe Subiu alto demais O Liverpool pode tentar outra vez É tiro de meta Meus amigos Espetáculo de lançamento Ele estava esperto no lance Pujol Que bolaça Sensacional o passe Vem coisa boa por aí Gostei Gostei desse passe Ele tira a bola De qualquer maneira dali Conseguiu roubar a bola na área Mas a finalização foi ruim O juiz olhou para o relógio E encerra a partida Quem gosta de futebol Vai gostar mesmo De um 0x0 Como esse que nós vimos aqui hoje Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Betim Até mais Veja É E aí Veja Ai Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto